Que postura foi essa, hein, Palmeiras? Que postura foi essa, hein? Perdi até os cabelos vendo esse jogo. Bom, família, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal. Mais um pós-jogo do resenha, improvisado, né? Assisti o jogo pelo celular, mas... Pô, complicado, né, cara? Complicado. Vou comentar rapidamente aqui a minha opinião. Então, quero saber a sua opinião, o que você achou dessa partida do Palmeiras. Deixa o like para fortalecer o canal, se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Para quem não conhece, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde e aqui a resenha é de torcedor para torcedor, tá bom? A gente traz notícias do Verdão todos os dias, pós-jogos também, com as nossas opiniões. Mas, né, é complicado hoje, hein? Falar dessa final aí, a postura que a gente não queria, que o Palmeiras entrasse e o Palmeiras entrou. O Santos entrou para jogar uma final e o Palmeiras não. Não sei se vocês concordam. Né, que postura foi essa, Palmeiras? Um primeiro tempo que não tem como a gente comentar. O Santos teve o controle da partida. A melhor chance foi do Palmeiras, com o Flaco Lopes, não aproveitou, né? E aí a gente vem para um segundo tempo. Ah, o Abel até surpreendeu muitos na escalação aí, colocando o Hendrick, né, de titular. Depois ele foi substituído, mas foi aquilo que eu falei no vídeo da manhã. Pode ser que o Hendrick seja aprovado aí no aquecimento, seja liberado, né? E entre aí como titular. É complicado, né, gente? O Palmeiras só começa a jogar quando toma o gol. Começou a jogar quando tomou o gol e olha lá, meio que no bumba meu boi também. Porque se for para a gente ver o melhor do Palmeiras, tanto que na transmissão eles colocaram o Everton, tipo, para a galera votar, né? Melhor da partida. Então é difícil, um resultado totalmente reversível. A gente já reverteu resultados com diferença de gols maior, mas essa postura me deixa preocupado, né? É o que a gente sempre fala nos jogos aí, antes dos jogos. Que o Palmeiras não pode entrar com essa postura. Ainda mais depois que o Carilli falou lá que queria pegar o Palmeiras de qualquer jeito, depois que perdeu o Palmeiras na fase de grupos, né? Na fase classificatória. Depois que perdeu o Palmeiras, ele falou para os jogadores, eu quero chegar na final com o Palmeiras, quero pegar o Palmeiras. Então, cara, a gente às vezes não entende, né, a postura que o time entra. E aí começa a jogar só quando toma o gol. O gol já estava manjado ali, cara. Estava na cara que o Palmeiras ia tomar o gol do Otero. Complicado, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, desculpem, tá? Estou gravando dentro do carro, a luz improvisada aqui, sem fone. Me perdoem, mas a gente vem trazer a opinião. Vamos ver que o Abel vai falar na coletiva, provavelmente vai dar uma descascada aí. Até perdi os cabelos, estou até sem boné hoje. Mas, né, a gente tem um compromisso com vocês aqui, eu não podia deixar de vir trazer a minha opinião. Amanhã a gente volta com a programação normal. Tamo junto, se inscreva, deixa o like, compartilha com a rapaziada aí e avante palestra. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.